Música É o seguinte galera, nós batemos a meta de 5 mil likes no vídeo passado Como vocês estão vendo aí na imagem, batemos essa meta E quando bate a meta tem gift card pra vocês no vídeo Então neste vídeo, este código que eu já raspei vai estar dividido em duas etapas Então tem um pedaço de um código num pedaço de um vídeo E o outro pedaço do código num outro pedaço do vídeo Então assiste o vídeo até o final Já vai deixando seu like agora mesmo pra ganhar aquela carta lendária Muito top no baú de prata Olha a sorte hein, imagina Então deixa o seu like, se inscreve no canal Tá valendo mais um gift card É isso aí, vamos pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, antes de começar o vídeo Eu quero mostrar pra vocês o presente que a Motorola me mandou Cara, que lindo É o Motorola Moto Z2 Play Eu vou abrir aqui Vamos abrir aqui juntos Esse é o smartphone rapaziada Eu vou pegar aqui, ele é muito fino Ele é muito, mas muito fino mesmo E cara, é muito leve Esse aqui é o Moto Z2 Play Cara, muito bacana mesmo Eu vou mostrar pra vocês o seguinte O que tem na caixa Além dessa caixa aqui ser muito top Também tem essa caixinha dentro Que tem os acessórios Tem também uma outra coisa Cara, é um console de mão Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui ó Vou tirar aqui do saquinho Vou mostrar pra vocês Este é o console de mão da Motorola Rapaziada Este aqui ó Mas aí Bruno, como funciona? Cara, esse smartphone Ele é acoplado a essa base Que é o nosso console Na hora que eu encosto aqui ó Acoplo ele aqui Facinho Já tá travado Ele vira um console rapaziada Muito top né E aí eu consigo jogar os melhores jogos Que vocês podem imaginar cara Tem muito Tem até GTA cara O negócio é louco Então é o seguinte Se você curtiu Já fica ligeiro Tá aqui embaixo na descrição O link da Motorola Pra você conhecer um pouco mais Do Moto Zodos Play E mais Esse Gamepad cara Que é maravilhoso pra viagem Eu vou pra Londres Não vou? Pro Mundial Vou levar ele pra poder jogar Com certeza na viagem Então é isso galera E fica ligado Porque eu vou trazer Um vídeo Jogando nele Cara É muito top Então não vacila Olha aqui isso Isso aqui ainda acende Cara, é muito louco Mas fica ligado Logo mais tem um vídeo exclusivo Do Gamepad Tamo junto E vamos lá Bora pro Clash Royale Uma hora depois Fala galera Eu já estou aqui No meu Moto Z2 Play O meu novo smartphone Jogando Clash Royale E já vamos fazer a zoeira Cara É o seguinte Hoje eu vou gastar tudo Hoje eu tô gastão Hoje eu tô Jelly Clash Moleque Hoje eu tô ostentando Tipo Jelly Clash Eu vou comprar tudo O que aparecer na minha loja Cara Não quero nem saber Vou gastar tudo Irmão Então se liga só Vamos dar uma de jelly Vamos comprar tudo Mano É aquele dia que você fica feliz Vou comprar tudo na loja Cara Muito top Então vamos lá Vamos pra loja Sem mais delongas Vamos pra loja Rapaziada É o seguinte Apareceu aqui Uma promoção da Arena 10 490 gemas Por baú gigante Contendo a nova carta Barril dos Esqueletos Que nessa conta Eu não tenho Então vamos comprar Tudo que aparecer aqui De baú gigante Tem 6 baús gigantes Também tem aqui Uma oferta Uma oferta Recompensa especial Combo Parquinho da P.E.K.K.A Isso mesmo 2,99 Vem um baú Mágico Beleza Vamos comprar tudo Que tiver na loja Incluindo Aquele dragão infernal Cara Porque ele tá no meu deck Ele é nível 1 Eu quero botar ele no nível 2 Já que tá no meu deck É a única carta lendária Que eu tenho Se não me engano Não, até tenho mais Até tenho mais Mas ele tá sendo muito útil No meu deck Então vamos conseguir aí Botar ele pro nível 2 Então vamos lá Bora comprar tudo Rapaziada O dia de gele chegou Vamos comprar primeiro baú aqui Baú gigante 490 geminhas Vamos lá Ouro Mais zap Mais servinhos Mais bruxa Eu queria go Ah não Tá brilhando Que susto mano Eu pensei que era carta lendária Deu uma travada Tá brilhando Porque é a nova carta Barril de esqueleto Top, top Vamos lá Barril de esqueleto 106 141 141 cartas Mano Cê é louco E a última carta aqui é Torre de bombas Rapaziada Vamos lá Bora lá E vamos para o próximo Baú gigante Mano Vamos lá 490 gemas E bora que bora Vamos lá Baú gigante Temos aqui Temos aqui Ariat de batalha Mais 3 cartinhas Esqueleto gigante Tem mais uma aqui Agora sim Bônus Super bônus Mega bônus 213 cartas Mano Beleza total E a última carta é Cura Beleza Beleza nada né Foi ruim Foi ruim Vocês viram que eu coloquei aqui Uma capinha já no meu Motorola Né mano Já coloquei uma capinha Porque mano Ajuda né Dá mó medo de deixar cair Mano Vamos lá Vamos lá E mesmo capinha é muito leve Mano É muito leve Mais um baú gigante 490 geminhas Ouro mais Mega servo mais Golem Boa mano Boa E agora 106 141 176 213 Mega bônus E a última carta Gigante Perfeito Perfeito 46 gigante É muito gigante Né galera Bom galera Antes de eu continuar abrindo aqui Tem mais algum Mais dois Mais três baús gigantes Já vai deixando seu like Aqui embaixo no vídeo Pra poder ganhar Aquela carta lendária É muito top E não esqueça Que em algum lugar Aqui no vídeo Tem um código De um gift card Então não vacila Deixe o seu like Agora mesmo E não se esqueça De se inscrever no canal Tá valendo aí Gift cards Todo dia Praticamente aqui no canal Vamos lá Vamos abrir mais um Baú gigante 490 Vamos lá Ouro Coletor de elixir Boa aí ó Podemos melhorar pro nível 7 Agora sim Bônus Super bônus Mega bônus 213 cartas Meu Deus É muita carta né E máquina voadora Será que o meu Barril de esqueletos Vai ficar melhor Do que o Barril de esqueletos Da conta principal Meu Deus Esse é meu medo É eu tô na conta secundária Galera Nível 9 Vamos lá Tem mais dois baús gigantes Vamos abrir aqui E vai que vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Baú gigante Servus Tá gravando produção Tá gravando Tá gravando Servus Barril de goblins Agora vai Vamos lá Bônus Super bônus Nossa Tá bom Tá ótimo na verdade E cura E vamos lá Vamos mais uma Mais uma Agora é o último Barril Barril Último baú Gigante Com Barril de esqueletos Vamos lá 490 Vamos lá Mais uma Mais uma Aí já foi na primeira Bônus Super bônus Mega bônus 213 cartas E a última carta Máquina voadora Rapaziada Vamos lá Então é o seguinte Fechamos aí Os baús gigantes E vamos agora Comprar Esta oferta Que é a oferta Do combo Do parquinho Da P.E.K.K.A 2,99 Vamos lá Comprar agora Rapaziada Deixa eu colocar aqui Tudo certinho Vamos lá Vamos clicar em comprar Compramos galera Compramos E já vai abrir Olha lá Abriu Nossa quase Eu travei Quase que não aparecia Aí ó Baú mágico Imagina vem lendária 600 Mais tesla Uma tesla Um foguete Meu Deus Bárbaros Torre inferno Horda de servos Não vai vir lendária Mas veio muito corredor Boa Corredor nível 7 Nessa conta Que beleza Menos mal Menos mal E vamos lá Fúria Nossa pra zoar mesmo Essa carta épica Foi pra zoar tudo Agora vamos lá Vamos continuar nosso processo De se tornar um Jelly Clash da vida Vamos fazer aqui O que é necessário Pra comprar tudo Que tiver nessa loja Então vamos lá Bolsa de ouro Vamos resgatar aqui 180 Em moedinhas 20 goblins Quero tudo Quero tudo Já manda bala 20 goblins Foi pro saco Mais uma carta Da príncipe das trevas Mil Vamos lá Tudo pra mim Quero tudo É Duas cartas épicas Do carrinho do canhão Quero aqui também Mais 2 mil E foi E aqui ó 250 gemas Pra comprar 5 Esqueleto gigante Cara Vamos lá Vamos comprar Aqui Hoje é pra gemar tudo Moleque Hoje é pra deixar Gemado Mano 250 Foi Compramos E a última aqui Mano Agora é a carta lendária Quem disse que não ia ter lendária Nesse vídeo Rapaziada É Carta lendária Dragão Infernal 40 mil E é pra já Compramos o dragão infernal Galera Compramos o dragão infernal Ó Compramos tudo Compramos a oferta do 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 baú gigante Compramos a oferta do combo Do parquinho da peca E compramos a loja Inteira Galera Compramos a loja inteira Galera Compramos tudo 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 Agora vamos fazer o seguinte Vamos dar uma upada aqui Nesse deck Vamos upar aqui o golem primeiro 8 mil pro golem E pro nível 5 Foi pro nível 5 Beleza Show de bola E agora vamos dar aquela upada No dragão infernal Também 5 mil Tá de boa Vamos lá Aqui Dragão infernal Nível 2 Rapaziada Nível 2 Foi Aí Dragão infernal Nível 2 Rapaziada Vamos ver aqui Os morceguinhos Dá pra ir pra O nível 8 Então Bora morceguinhos Nível 8 Foi Morceguinhos Nível 8 Nossa Dá pra ir pro nível 9 Mano Vamos pro nível 9 Então Que é o nível de torneio Então foi Morceguinhos Nível 9 Rapaziada Vamos lá Tamo ostentando tudo Hoje é ostentação Tipo gele E vamos aqui também Dar uma melhorada No nosso Coletor Elixir Para o nível 7 Né rapaziada Que é Se não me engano O nível de torneio É isso mesmo Então foi Coletor Elixir Para o nível 7 Nível de torneio Agora sim Eu acho que tá melhorando O meu deck Galera Ó Vamos ver aqui Todas as cartas Do meu deck Estão em nível de torneio Agora Agora tá bacana Meu deck Está em nível de torneio Rapaziada É isso galera É isso Conseguimos Além de desbloquear Uma carta Aqui pelo que entendi Deixa eu ver Vamos ver aqui Cadê a carta Cadê a carta Cadê a carta Cadê a carta Cadê Aqui O O barril de esqueletinhos Mano Vamos deixar ele no nível máximo Mano Vamos deixar ele no nível máximo Que der mano Nível 1 já foi Nível 2 agora Vamos para o nível 3 já também Nível 3 agora também E vamos para o nível 4 moleque Meu Deus Nível 4 Vamos ver até onde vai deixar Nível 5 Boa molecote Vamos para o nível 6 agora Nível 6 2 palito Vamos para o nível 7 agora Meu Deus Nível 7 já mano Meu Deus do céu Nível 8 Nível 8 Foi Será que dava botar no nível de torneio Vamos ver Nossa dava botar Mais 4 mil E é nível de torneio Rapaziada Barril de esqueletos No nível de torneio É isso ai ó Nível 9 Rapaziada Nível 9 O meu barril de esqueletos Rapaziada Então é isso Conseguimos fazer tudo o que a gente queria Gastamos tudo o que a gente precisava Compramos tudo na loja Gastamos bastante Imitamos o gele por um dia É isso ai Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Para poder ganhar um gift card E não esqueça Se inscreve no canal Deixa aquele like Quem sabe você ganha uma carta lendária Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me